Cada vez mais, artistas angolanos têm aderido às plataformas musicais para a divulgação dos seus trabalhos. Além das plataformas internacionais, existe a KISSOM, uma plataforma nacional e que é a mais usada pelos cantores locais nos últimos tempos. E porque são vários os cantores cujas músicas fazem sucesso e estão na KISSOM, selecionamos 10 das músicas de maior audiência na plataforma. E começamos com a número 1, Sem Escolha de Cage One com participação de Filho do Zua e Elizabeth Ventura. Esta é uma música que retrata as dificuldades da vida e que as pessoas lutam pela sobrevivência e sem escolha acorda-se de manhã cedo e põe-se a caminhar para se vencer na vida. Número 2 O Nana De Damasio Brothers Um single que retrata a paixão e o desejo de conquistar o amor de alguém que roubou o coração. Número 3 Não quero problemas de Chelsea Chantel e Jerilson Israel Este single já invadiu as pistas de dança e média local. O ciúme é o principal facto abordado nessa composição musical. Não quero problemas, não quero, não quero problemas, não quero, não quero problemas, não quero, não quero problemas, não quero problemas. Número 4 Vencedor De Mago de Souza Apesar de nos ter habituado com canções que retratam o amor, Mago traz-nos nessa música o lema O sol nasce e brilha para todos e cada um tem a sua hora. Tal como o sol brilha E nasce para todos nós O relógio gira Cada um tem sua hora Número 5 Seis da Manhã Pegai a beat com participação do Homem Donga O rap da nova escola a marcar presença no top 10 do Kisong Depois do Tchilo Só quer sair às seis da manhã São as rimas de Donga Do porto só saio às seis da manhã Saio às seis da manhã Saio às seis da manhã Número 6 Me leva contigo De Rui Orlando Depois de prometer Rui voltou a cantar o amor E agora pede que o verdadeiro amor o leve consigo Abre essa porta Te juro Não posso mais esperar Eu quero saber Se no teu coração Podes me guardar Me leva contigo Até o infinito Estou meio perdido Número 7 Manacolela De Francis Boyd Traz-nos um novo Francis neste single Cantado num instrumental de Afrobeat Número 8 Baby Boo De Mona Nicastro E Liriane Castro As promessas de amor eterno Porque vale a pena É a temática deste novo single De Nicastro Baby Número 9 Te Ver Feliz De Puto Português Iari Esta é a outra música Que também faz sucesso na mídia local Nas vozes desses dois grandes nomes Da música nacional E ambos Integrantes da produtora L&S Republicana E finalmente Número 10 Me Desculpe De Rui Orlando E Walter Ananás Este é um single Que reaviva o grupo O2 Agora na voz Deste artista promissor Rui Orlando E do próprio Walter Ananás O Mr. Inacredo Incrível Este foi o Top 10 Que são E pela semana Tem mais Tchau Tchau Tchau